E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui de novo. Hoje é um vídeo aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os estádios do Maí. Bora começar com o do Fluminense e do Flamengo. Bora começar aqui do Flamengo, que não é nada específico, você também me pergunta o que eu fiz aqui do nada, mas não, esse aqui é o estádio do Flamengo. Não fiz nem bola, é um cocô com buraco, aqui, cheio de cocô. Esse aqui é o estádio do Flamengo, desculpa, flamenguistas, esse aqui é o estádio. E eu vou sair daqui. Eu não ligo muito pro Flamengo, sou flamenguista não. Agora bora pro estádio do dos seus maiores rivais, Fluminense. Esse aqui é o estádio, as arquibancadas, eles não estão nada a ver. E esse aqui, ó, a bandeirinha do Fluminense, aqui o campo. Bate a lateral, não tem a lateral aqui. E o jogador, ele não entra aqui pelo bichiário, é aqui. Aqui o bichiário, pode entrar aqui no bichiário. Não tem essa parte de papel, porque não tem espaço. Aqui é o de goleiro, é aqui, ó. O jogador veste aqui. E vai pra lá fora e... Ele vai aqui e entra na parte. Muito toque! Ah, aqui também eu botei esse troço um monte. Eu botei aqui pelo meu tempo. E também essas bandeirinhas aqui, ó. Bluminense, característica de Bluminense. Agora vamos lá no Cruzeiro. O time que tá falido. Aqui é bem legal, ó. O gramado. Ainda tem reforma ele aqui. Aqui no lugar é bem pequenininha. Mas não deixa ele ser bonito, ó. Olha só. O jogador, ele... É aqui bem difícil de atratar. Você tem que fazer isso aqui, ó. E aqui é a roupa do Cruzeiro. Ele se veste. Pra onde que eu fui? Ele vem, fecha a porta, sobe. E entra em casa. Realmente, eu tô gostando muito. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui. Opa, eu não posso falar. Spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. Esse aqui é o estádio da prefeitura. Que é o segundo mais bonito, na minha opinião. Aqui. Você só mexe. Bobeei, bobeei. Já bobeei. Aqui o... Troço e... Aqui é o vestiário. Do time mesmo. É o vestiário do time da casa. Se você ver que tem nenhuma roupa... E aí, eu tive o vestiário do time da casa, né? E aí, eu não vou deixar o vestiário do time da casa, né? Aqui, eu não vou deixar o vestiário do time do estádio. E aqui é o vestiário do time adversário. Por que trocar pelo aqui? Não me pergunte por quê. Agora, eu vou para o estádio do Palais de Itália. Ô, Palmeiras. Esse aqui é o estádio de Palmeiras. Aqui é o corpo do Ninho. Aqui é a picada. Realmente, muito. Não tem como. Não tem como. Esse aqui é o vestiário, ó. Esse aqui é o vestiário. É o... Ai, meu Deus. Fiz bosta. Mas, não tem problema, não. Aqui ele é o vestiário ainda da toalha. Pois é. É o... Toalha. 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 Aqui também tem o hotel, né? O hotel, a beijinha. Agora é esse aqui, ó. Aqui é uma tirolesa, que é uma televisão pra ver os jogos do baixo. E aqui, ó. É o supermercado. E aqui é o supermercado. E essa aqui é a casinha, ó. Casinha. Bem bonita também. É... Vale pra ficar delicado também. E... Agora é... Bora pra última coisa. É... Aqui é o hotel. Mano! Vou deixar vocês vim, ó. Cara, esse aqui é o estádio do baixo. E, mano... Eu não tenho palavras. Eu sou simplesmente... Eu tô amismado. Realmente. Não tenho palavras pra dizer como tá bonito esse estádio. É tipo, eu não tenho palavras, velho. Mano, que coisa linda. Cara, quando eu vejo esse estádio até me emociona. Ele jogou até no trago um pouquinho. Aqui é a sala de troféu. Aqui tá fazendo umas partes arquivadas. Cadê o alívio desse? Cara, eu não vou amizade. Tá por certo. Vou estar preferindo aqui, ó. Opa! Opa! Aqui é o vestiário do Vasco. Tá jogando, eu saio daqui e entro no campo e rola a bola. Banco de reservas. Esse aqui é o banco de reservas dos adversários. Esse é o banco de reservas do Vasco. Um telão. E também tem mais uma coisa aqui, ó. Até eu tenho um zumbi aqui. Aqui é a piscina antes de começar o jogo. Pois é. E aqui também vou fazer o chuveirão. E aqui é assim o... Tu faz. Realmente. Tô sem palavras. E galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Por favor. Não precisa... Não precisa mexer. E valeu. E tchau! Tchau!